Oh Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho Pelo Teu ensino Sou neste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo alegre Embastecido Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em Ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste Já me fizeste Já me fui Cenou-os Já me fizeste Visto Obrigado.